Se emagrecer fosse tão fácil assim, né? Tô meio gordo, dá CTRL T. Piadas de Photoshop. Desenhando de cabeça Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos em mais um Desenhando de Cabeça. Onde eu pego sugestões de personagens que vocês deram pra ver o quanto que eu consigo desenhar. Só com o que tem na minha memória. Tem duas classificações aqui. A fácil e a mais difícil. A fácil normalmente é pra personagens que ou eu já desenhei antes ou que eu tenho muita familiaridade com ele. Familiariliridade. E o hard são os personagens que ou eu nunca desenhei ou desenhei poucas vezes e não lembro muito bem. Então vamos para o nosso primeiro desenho da sugestão da Mariana Palma. A Fera de A Bela e A Fera estilo Disney. Vamos ver o que acontece no primeiro desenho. Easy. Câmera, foca em mim. Foca em mim. Certo, então vamos lá. A Fera. A Fera eu já desenhei uma vez. E eu... Eu acho que eu vou me lascar. Vamos lá então. Eu sei que a Fera... Eu vou fazer ele olhando pra esse lado daqui. Então eu vou colocar ele aqui assim. Isso é furry? Hum... Tô me complicando, né? Mas tudo bem. Eu vou fazer ele aqui com um peitoralzão assim. E umas... E umas perno... Aí tem umas pernoca assim, né? Uma supernoca de... Eu não sei o nome disso. Aí tem o pé de... De... De bicho, né? Pé de furry. Eu sei que ele tem um ombrão. Vamos fazer um ombrão aqui assim pra ele. E ele tem um... Um braço, um braço forte. Uma mãozona, né? Não sei se a Fera é assim, mas agora eu acho que ela tem que ser. Tá, eu vou fazer ele desse jeito aqui. Eu queria fazer ele com aquela roupinha que ele dança a cena do baile lá, né? Que é legal. Ele tem chifre. Ele tem chifre. Ele tem... O chifre dele é pra cima, mas é pra frente assim. Ai, me lasquei. Eu achei que era fácil. Vamos dar uma apagadinha nesse esboço assim, ó. Tentar lembrar da cara dele. Eu lembro que ele tem uma coisa meio assim no nariz, sabe? Um narizão assim. Vamos fazer um nariz de bicho pra ele. Não lembro nada. Aí ele tem uma sobrancelha assim peluda, né? E ele tem um olho de Disney. De Walt Disney. Que eu te esgrilo, eu tô lascado. Mano do céu. Ele tem orelha de bode. Eu não lembro. Eu vou supor que ele tem tipo um topetezinho assim. E que isso aí vira aquele cabelão que ele... Ele prende esse cabelo, né? Na hora que ele vai fazer a cena do baile. Ele tem tipo um negocinho assim, né? Ou não? Ele tem um chifre, sim. Eu acho que era um negócio meio de touro, assim. É... Talvez algo mais assim. Eu vou fazer assim, apontando pra frente. É a orelha dele? É a orelha de gente. É isso que eu vou fazer aqui. A orelhinha de chimpanzé. A orelha dele é um... Eu sei, lógico. É uma... Eu vou fazer a orelha de bode mesmo assim pra ele. Porque ele é meio... Ele é meio que uma quimera maluca, né? E aí... Não tem nada a ver com ele. Eu lembro que ele tem uma boca meio de Scooby-Doo, assim. Não tem nada a ver. Ele tem uma barbinha aqui, assim. E ele tem um pelão aqui, assim, no... No cangote, né? Eu não faço ideia. Eu sempre me lasco com esses personagens fáceis, porque eu já desenhei alguma vez na vida. Eu não lembro nada. Quer dizer, eu lembro... Na minha mente, eu vejo ele com uma riqueza estonteante de detalhes. Mas eu não consigo... Na hora de pôr um papel, não tem nada. Pra você que não sabe, essa série é uma grande confirmação de que os fundamentos ajudam muito você a ser capaz de construir personagens e corpos e coisas. Mas no final das contas, esse é um lembrete do quão importante é ter referências do que você tá querendo fazer. Porque a sua memória... Essa série, no final das contas, é isso. A sua memória é uma porcaria. A minha também. Ele tem uns dentes de Shrek, assim, né? O Shrek não tem esse tipo de dente. Isso! Ele tem uma boca aqui, assim, ó. É, é, é... Tá brincando comigo? Eu acho que o nariz dele é mais... Tá ficando horrível. Ele tá ficando feio. Ai, meu Deus. Eu peço perdão a todos os fãs da Disney, todo mundo que gosta da Bela Fera. Todo mundo que... Todo mundo que tinha ainda algum respeito por mim, sabe? Eu quero pedir perdão. E... E que você saiba, né? Que eu... É um bicho horroroso que eu fiz aqui, né? Vamos supor, ele tem um... Ele tem um... Ele tá faltando cabelinho nele. A Fera tem cabelinho. E ele tinha uma cara mais amigável, né? Ele não... Quer dizer, ele conseguia fazer cara de bravo e tal. Mas ele era um... Um bicho mais... Mais amigável. É, gente... Eu não lembro. Eu não lembro nada. Eu não lembro nada. Eu não consigo lembrar. Vai ser assim. Vai ser assim. Pelo menos ele tá um pouco mais amigável. Eu acho que isso aqui já... Já me alivia... Aqui, ó. Tá ficando mais amigável. Pelo menos isso, né? Pelo menos não tá parecendo um vilão. Ele ficava pelado, né? Ele ficava pelado. Talvez tinha aqui um... Um leve volume de pelo aqui. Umas patinhas pra ele. Tá, aqui... Eu consegui fazer muito bem essa perna da esquerda. E essa daqui tá um caos. Eu vou fazer esse pé mais virado pra cá, pra frente. É, aqui agora ele tem um... Uma espécie de casaco, né? Aqui, assim. É... Que tem... Tem tipo uns negocinhos assim, ó. Lógico. E aí, é um negócio meio militar, não é? Então eu imagino que deva ter uma gola bem bonita aqui na borda. Talvez com um botão. Que era azul e amarelo, né? Essa roupa dele. E aqui no ombro, tinha um negócio assim, ó. Militar. Com umas franjas. Não lembro. Aquele negócio com umas franjinhas assim. E aqui... Aqui, quem sabe uma... Uma voltinha assim. Uma coisa assim. Eu tô simplesmente fazendo alguma coisa, gente. Eu não faço ideia como é que era a roupa dele. É algo mais ou menos assim. Eu acho que ele continuava atrás. Ele fazia aquele... 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 Aquele negócio de pinguim atrás, né? É... Era isso daí. Tá igualzinho. Ele ficava pelado mesmo. Ele não tinha uma calça, nada. Não sei. Acho meio estranho esse negócio de fur pelado. É... E aí, uma mãozona pra ele aqui, assim. Nessa mão aqui. Vamos fazer uma mão com uma... Com uma garrinha, assim. Uma mão aberta. Ele conseguia ser mais forte do que isso, assim, ainda. Acho que o shape dele era diferente. Qualquer coisa eu aproveito e viro um OC. E eu já começo a minha carreira Furry com muito sucesso. É... Se apoiando no... No ombro de gigante. Você tinha bigode? Não sei. Agora vai ter. Dois. Não me tira. Pontinhos assim. Não, tá horrível. Ai, meu Deus do céu. Aqui me ajuda. Ele tinha alguma variação... De cor na pele. No pelo. Eu não faço ideia. Furry peladão. E uma mulher que se apaixonou por ele. Eu acho que eu tô começando. Achar que esse filme seria. Interpretado de outra forma. Em 2019. Isso tá em 2020. Então eu acho que é isso. Vamos comparar agora, então, com umas referências e ver o... E aqui está a nossa comparação entre o meu desenho e o original. Aparentemente, a fera não anda pelada por aí, como eu havia imaginado. Talvez a minha memória estivesse um pouco enviesada. Não sei porquê. O shape geral do corpo eu acho que eu tava próximo. Eu acho que eu fiz os braços dele bem longos. Bem mais longos do que o do próprio vídeo. Ele tinha, assim, a desgraçada de uma cauda. Que eu não lembrei. Não tinha nada militar na roupa dele. Eu não sabia que tinha um lacinho no cabelo. A orelha e o chifre. Eu tô até que surpreso. E eu lembrei do negócio em cima do nariz. Mas a cara dele é muito mais vertical, né? Ele tem uma cara muito mais comprida. Então vamos adequar este meu desenho aqui. A essas novas configurações. Eu vou dar uma apagada nesse braço. E vou dar uma esfumaçada aqui nessa cara. Então vamos desenhar por cima disso. Como era pra ter sido desde o começo. Eu vou pegar aqui um brush mais fininho. Então, sim. Ele tem uma roupa por aqui. Que é, tipo, uma roupa de baile completa mesmo, né? Um negocinho assim que faz... E aqui tem um botãozinho. E aí ele tem um coletinho amarelo por baixo. Que abre por aqui. E ele, sim, tinha uma calça, tá bom? A fera não andava pelada pelo seu grande e voluptuoso palácio, castelo. Sei lá o que que era aqui. O que estranho, né? Eu acertei mais ou menos no shape desse negócio aqui. Tô sinceramente surpreso. Eu lembrei que tinha algumas coisas, tipo, botões desse lado. E que aqui era um negócio só. Só que tá meio errado, né? Nossa, só isso já deixa o shape dele muito mais grandão. É curioso. Muito curioso. Como esse... E ele é realmente peitudo, né? O bicho é peitudo. Cinturinha, cinturinha. Shape monstrão, né? Esse é o verdadeiro shape monstrão. Pra você tiver os dentes saindo pra fora da boca. E aqui ele tem um rabicó. Muito bom. O braço dele acaba mais ou menos por aqui. Então o braço nem um pouco tão longo quanto eu tinha feito. Porra, já tô gostando. Nossa, como é legal, né? Quando você vê um design que é bem feito, é tão melhor do que o que você faz. É. Aqui o ombrão dele. O ombrão top. A gola aqui dessa coisa, né? Tem esse frufru. Eu imagino que desse lado também tenha. E aqui tem a mãozinha dele. Aquela mãozinha tá bem legal ali, de referência, hein? Putz grilo, velho. Aquilo que mão da hora. O pé. O pé bem mais comprido, né? Ó, pezão. É bem diferente. Eu gosto mais do meu pé. Vou ser sincero. Acho esse pé dessa fera aqui uma coisa horrorosa. Nossa, manicure fica brava. Tá bom. Aqui a coxona dele com essa listrinha amarela do lado. O negócio aqui. Ok, muito bom. Eu acho que essa mão tá muito grande. Eu vou fazer outra mão aqui pra ele. Ah, vamos fazer a mão mais assim. É. Eu tô sem paciência. Vamos fazer outra mão aqui pra esse lado dele. Mais parecida com a do lado esquerdo ali também. Só uma... Alguma coisa aqui. Não tá a melhor mão do mundo, mas tudo bem. Na cara dele. Tá na hora de rever essa cara aí. Tá. O que que tem? O que que tem aqui? Sorriso. Sorriso que leva até um negócio aqui. Aí leva pro nariz. Tá bom. Eu acho que até aqui não tá... Só que aqui, ó. É. Tem um fundadinho. Esse... Nossa, eu gosto mais do meu, viu? E ele tem um beição aqui, ó. Olha lá. Ele tem um espação pra fazer uma barbicha. É uma senhora barbicha mesmo, né? Ele não tem, tipo, um negócio. E aqui o rosto... Eu lembro que o rosto dele tinha variação de cores. E eu não conseguia lembrar de jeito nenhum de como é que isso acontecia. E ele tem um rosto bem peludo do lado, né? Bem mais fofão aqui. Ele é fofão, ó. E o cabelo dele não tem um topetinho ali pra frente. Ele cai aqui direto nesse laço e aqui na ponta do rabicó. Isso daqui é enorme aqui em cima. E aí ele tem duas grossíssimas sobrancelhas brancas. Aqui umas manchinhas. O chifre é um pouco mais elevado, né? Mas eu tô surpreso. E a orelhinha é um pouquinho menor. É um pouquinho menor. Mas a orelhinha eu acertei no gênero da orelha. E o zóio dele. Vamos colocar o zóio dele aqui assim. De forma bem leve. Ok. Essa é a nossa rápida correção. Então vamos comparar o antes e o depois. Se deu pra ver como tá quase tudo no lugar. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal. Essa é a vibe e a proposta dessa série aqui. De novo, é falar pra você que os fundamentos por si só valem a pena. Mas na criação de personagens únicos e distintos. A sua memória sempre vai ser um cocôzão. Então eu gostei. Gostei bastante. Vamos para o nosso próximo personagem então. Que vai ser o mais difícil. Que provavelmente vai ser mais fácil. Porque é o que eu sempre inverto. Eu não sei por que eu faço isso comigo mesmo. Estamos aqui com o nosso personagem Hard. A sugestão é o Bakugou. De Boku no Hero. Na academia. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Bakugou com a sua fantasia. Eu pensei. Que coisa horrível. Que coisa feia. Odiei. Então eu nunca reparei muito nela. Exceto que tem duas granadas gigantescas. Que ele tá de regata. E tem uma máscara no olho. Então eu não lembro de outros detalhes muito bem. Eu lembro de uma ideia do shape. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse menino Bakugou. Eu vou fazer aqui a cabeça dele aqui assim. Uma cara de puto que ele sempre tem. Vou fazer um zóio enorme aqui assim. Fazer um nariz de anime. E uma boca de desgraçado. Vou fazer ele com o dente afiado. Acho que é o Kirishima que tem o dente afiado. Mas ele vai estar com o dente afiado também. Porque ele tá bravo. Eu vou melhorar esse rosto. Não se preocupe. Vamos fazer aqui um corpo pra ele. Vamos botar aqui um tronco. E vamos fazer ele com as pernas. Mas assim. Meio pra lá. Meio pra cá. Eu sei que o Bokunohiro tem as pernas e as mãos dos bonecos. É enorme. Então eu vou fazer ele com um sapato gigante. Depois eu vejo como que eu acerto isso. Eu sei que ele é meio fortinho. E a mão dele vai ter o tamanho do goleiro da seleção brasileira. Eu lembro que a luva tem o formato de granada. Mas o que isso significa? Eu não lembro. É algo assim? Que negócio assim. Provavelmente tinha umas coisinhas assim de granadinha. Tipo assim. Uns quadradinhos. Quem sabe? Um pino. Tinha um pino aqui também. Agora vai ter. Eu lembro que ele puxa um pino também pra dar um golpe no... Eu acho que a própria luva também tinha umas coisinhas quadradinhas aqui assim por cima. Vamos fazer o outro braço dele aqui já também. Então vamos fazer mais ou menos pra cá esse bíceps. Aqui eu vou fazer a mão dele fechada. Porque tem algo melhor do que fazer a mão do boneco fechada. Mão do boneco fechada é muito bom. É muito prazeroso. Eu não faço ideia como é que esse negócio entra no braço dele. O que tá acontecendo aqui. Como é que é essa desgraça? Eu não sei. Eu vou fingir que tá indo pra cá. Aqui tem um bíceps dele. Que é o Acrômio. E eu sei que ele é... Ele é bonitão, né? Ele é bonitão. Ele é bonitão. Eu não faço ideia como é que é a roupa dele, cara. Eu lembro da luva só. Tá bom. Vamos dar uma apagada aqui nesse rascunho. Só pra gente conseguir pintar as roupas dele de uma forma um pouquinho melhor. Eu vou dar um zoom. Eu vou dar um zoom. E vamos pra cara dele. O Bakugo tem aquele cabelo de Ana Maria Braga. Só que ele é um pouco mais rebelde, né? Tem algo assim. E aí ele tem uma máscara. Que é tipo assim, ó. Tipo carnaval. O carnaval tá solto. Tá solto. E eu acho que ele tem um negócio atrás da cabeça também. Assim, ó. É o carnaval completo. Isso aqui é... Meu Deus do céu. Vamos fazer uma boca mais assim. Vamos colocar um sinal de puto. Porque ele tá sempre bravo. Ele é bem complexo esse personagem. Eu tô irritando todos os fãs do Bakugo com muita eficiência hoje, eu acho. O zóio dele, eu vou fazer um negócio meio assim mesmo. Eu lembro que essa máscara aqui, tipo, sei lá. Tinha duas cores assim. Tipo preto e vermelho. Tá? E aqui atrás também é um negócio meio assim, Yu-Gi-Oh! Gente, me desculpa. Eu tô tentando, tá bom? Eu lembro de uma alça mais grossa, assim. De uma coisa meio... Tá parecendo um avental de cozinha. Gente, nesse ponto aqui, eu realmente não sei o que tem na roupa dele. Eu vou tentar concluir com umas coisas óbvias, tipo, uma calça, quem sabe uma joelheira. E fazer algo bem neutro, porque eu não faço a menor ideia do que é que tem no resto da roupa do Bakugo. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu vou colocar aqui um sapato bem grande pra ele. E é isso aí, mano. Eu acho que a essência do visual que eu lembro é mãos gigantescas de granada, com a parte de cima aqui das luvas também. Eu não sei se era verde ou se era vermelho, eu não lembro muito bem a cor. Essas mãozonas de granada aqui que ele usa pra guardar esse suor nojento. Bakugo. Vamos pegar a referência e chorar. Faltou preencher a coxa aqui, ó. E aqui está a nossa comparação. Pode ver que eu tô até que feliz, viu? Não tinha tanto detalhe ali no meio da roupa dele mesmo. Eu tava sentindo falta de alguma coisa aqui, mas eu não lembrava daqueles esqueminhas. Ele tem um decotinho que vira ali um X, né? Ele de fato tem duas asas de borboleta flamejante atrás da cabeça. O cabelo dele é muito mais espetado do que o que eu fiz. E essa máscara é inteira preta e ela tem um shape um pouquinho diferente mesmo. Mas também a ponta da granada cobre a mão dele quase que inteira ali. E a calça dele é enorme e soltona. E o pé não é tão grande. Ele tem uma joelheira. Vamos fazer então esses ajustes aqui em cima do nosso Bakugo de teste. O cabelo dele invade um pouco mais aqui a cara dele e ele vai... É engraçado, né? Parece até uma explosão o cabelo dele. Nossa, eu tô realmente com muita pouca disposição pra fazer o Bakugo com o cabelo que ele merece. Talvez seja esse o cabelo que ele merece mesmo. É, vamos fazer aqui um narizinho pra ele. A máscara dele, ó. Ela tem um shapezinho assim. Depois ele vira uma asa de braboleta aqui pra cima. Eu tô achando que o meu desenho tava melhor antes. Ele tem um zóio vermelho bravo, porque ele é muito bravo. Vamos fazer aqui um negócio assim. Eu gostei do sorrisinho. Vamos fazer ele com sorriso. Vamos trocar essa boca aqui. Eu acho que eu tô conseguindo piorar com muito sucesso esse meu desenho. O rosto do... 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 Do anime é mais... Fechadinho, né? Mais... Mais... Mais redondinho. Ficou... Muda muito... Ó... A percepção do personagem só de fazer isso. Vamos colocar essa orelha mais pra cima, porque esse rosto meio que mudou de ângulo. Então aqui tem a máscara. Esse negócio vai muito além da altura da cabeça dele. E esse aqui também, assim. Isso daqui que tinha esses dois tons, né? Um preto e outro mais... Mais laranja. Eu achei que a... A toda... A máscara dele também fosse assim, mas não é. Vamos ver. Aqui ele... Ele tem... Eu acho que eu tô... Eu tô contente aqui com o nível de muscularidade que eu fiz pra ele. Eu acho que tá bem parecido. Vamos fazer aqui. Ah! Ó... Aqui, ó. Aqui é o... A meiota desse personagem. Aqui é onde vem a... Vamos fazer esse... X aqui no decote. Ó, o decote. Eu tô... Eu tô feliz de ter acertado. E... Aqui. Aqui ele tem só uma camisetinha mesmo. Então armou. Aqui o shape do Bakugou. Beleza. Aqui no pescoço tem essas... Essas não me pergunte o quê? Que tão aqui. Tem três buracos. Parece aquele negócio de... De artesanato. Que o pessoal usa pra segurar peso de papel. Sabe aquele peso de papel gringo? Aqui tem uma parte mais fina no braço. Depois vem uma parte bem maior que cobre a mão aqui na parte da frente. Aí meio que dá pra ver o dedão dele ali assim. Pelo menos é esse que tá dando a entender. E isso daqui tudo é o breguedef que vira aqui pra trás. E aí esse esquema aqui é o esquema que tem os quadradinhos dele, ó. Ah! Eu acho que a mão dele nem ia aparecer tanto aqui assim, né? Talvez algo assim aqui, ó. Eu acho que algo assim funciona. Ele tem um cinto, como eu imaginei que deveria ter, porque... Putz, né? Todo mundo precisa prender suas calças de alguma forma. A calça dele é largona, muito louca, cheia de... Nossa, assim, tipo... Uhul! Moda! E aqui uns negócios mais... Uns bang da hora, assim. Da hora mesmo isso daqui, hein? A joelheira dele parece um ET de quatro olhos que caiu de cara no concreto. Eu não vou questionar por que o autor decidiu fazer uma joelheira. Era tão complicada. Acho que era pra eu poder vender depois o design. E ele tem uma bota. Uma bota que afinala, né? Ele tem uma batatona da perna e ela fica bem mais rente, assim. Fica bem legal. É um design muito maneiro nosso. E aí aqui tem uns negócios aqui. Essa foi a correção que eu literalmente desenhei por cima, né? Vamos fazer a mão dele aqui. Aqui tem aquele treco quadrado na ponta. O buraco onde a mão dele entra. E aqui aquelas partes coloridas. Esse treco vai lá pra trás. Aqui eu vou mesclar eles dois juntos. E vamos conferir o antes e o depois do Bakugou de cabeça de memória. Esse shape eu acho que eu resolvi bastante. Tem muita coisa que eu consegui resolver. Mas os detalhes da roupa eu não lembrava nada. Então assim ficou a fera que a gente desenhou ali no começo. O meu primeiro, a correção e o original. E também aqui o Bakugou que a gente fez nessas três versões. Espero que vocês tenham gostado de mais deste vídeo do desenhando de cabeça. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal pra não perder mais. Deixa aquele like maratoso aqui pra gente conseguir fazer mais episódios desses. E é isso aí pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Falou.